Salve, salve! Aqui é a Ildegarde e estamos iniciando mais uma coluna Carreira e Valor. Sejam todos bem-vindos e é na pauta de hoje, dessa semana, eu vou trazer algo muito show. Você sabe o quanto vale o que você oferece? Não é raro encontrar pessoas utilizando os termos preço e valor como se fossem sinônimos. Porém, embora essa seja uma prática comum, há diferenças significativas nessas palavras. Então, eu vou te explicar a principal diferença e que mudará principalmente a forma como você comercializa hoje no seu negócio. Tem um investidor, um filantropo americano, Warren Buffett, que ele explica o seguinte, que ele diz assim, o preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Caramba, quando eu ouvi essa frase, me marcou bastante. Então, bem direcionado ao que eu trago muito na realidade dos negócios junto aos meus clientes. E o que ele quis dizer com essa frase, né? E aí onde vem a questão do que é preço e do que é valor. Preço está relacionado aos números, no caso, o quantitativo, um real, um milhão. Ou seja, o preço é o dinheiro que você desembolsa para um produto ou serviço. Já valor é o benefício que você gera na vida do seu cliente. Quando o cliente entende um custo-benefício da compra, nesse caso essa balança, ele paga o preço. É importante também destacar que o valor pode ser algo tangível ou intangível. Por exemplo, existem pessoas que compram um determinado tipo de aparelho, pois agrega valor à sua imagem. Nesse caso, um custo-benefício. Eu não vou citar aqui que aquela marcazinha daquela maçã não, tá? Que aquela maçã pode agregar valor sim, apesar de ser um bom produto. Há também pessoas que compram um produto que vai além das suas economias de forma parcelada, pois acreditam que eles podem ter melhor funcionalidade e uma maior resistência. A grande questão é, você conhece o seu valor? Você conhece o quanto o seu negócio gera de benefício? Você sabe o quanto a sua empresa está gerando de custo-benefício para o seu cliente? O seu cliente, ele só compra um produto, o que ele fala sobre ele? Você diz assim, ah, é caro, não vale o preço, não está valendo esse preço que você está me cobrando. Ou se ele diz assim, ah, valeu muito esse preço e eu compraria novamente. Isso aí são indicadores que fazem com que eu comece a ter um recall, no caso um feedback, e dizer assim, eita, o meu cliente está compreendendo que o meu produto existe um custo-benefício. Com base em tudo isso, entender o seu valor, o custo-benefício que você agrega na vida do seu cliente, é tão importante quanto saber o preço. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te aguardo na próxima semana na coluna Carreira e Valor, e todas as temáticas que você vivenciou até agora estão disponíveis tanto no YouTube, na Rádio Cidade, como também no meu canal, e o Degarde Oficial, H-I-L-D-E-G-A-R-D. Então, ó, eu te aguardo, até a próxima semana, grande abraço.